Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, Carmen, Joel, as pessoas que estão me ouvindo pelo YouTube também depois, meu namastê a todos. Estou sempre falando, buscando novidades, né? Hoje eu vou falar de um tema que o amigo Marcos Dutch, lá do Sul, de Santa Catarina, me enviou, né? De um rumor que está acontecendo, eu acho um pouco precipitado, de que humanoides de oito pés, humanoides de três metros, da estrela próxima Centauri, que é a estrela quatro anos-luz daqui, a estrela mais próxima, visitaram a Terra em 2012 e que ainda estariam aqui, né? Está correndo esse rumor, né? Eu acho que as pessoas estão ligando muita coisa com muita coisa, né? Um pouco forçado. Esse ser teria sido... Já que disseram que na próxima Centauri tem uma quase-terra, né? Ou uma planeta muito semelhante à Terra, já linkaram com um ser que apareceu na China, que lembrava um ser que tinha sido descrito num livro. Olha que loucura! Como as pessoas, entendeu? Na minha opinião, um pouco de maionese, né? Eu vou tentar traduzir do inglês, eu tenho a reportagem aqui, tá? Vem de sites... Vem de sites americanos, tá? O rumor aqui no Brasil está mais confuso, está mais turvo, então eu estou traduzindo a nível de esclarecimento. Em 2012, uma imagem misteriosa apareceu na internet mostrando um ser alegadamente extraterrestre na Ásia. Os ufólogos gastaram um ano determinando se a foto era de fato genuína. Seja como for, com a descoberta do alienígena no mundo Próxima B, a descoberta da vida alienígena em Próxima B, novos detalhes sobre a história de 2012 encontraram respaldo. Eu não sei porquê que descobrir que tem vida no Próxima B, ou que tem a possibilidade de ter vida em Próxima B, nos planetas lá, poderia fazer, corroborar um ET que foi visto na Terra, né? Na China, ainda por cima, né? Um dos mais importantes e notáveis descobertas do espaço exterior é definitivamente Próxima B, um exoplaneta de um planeta do tamanho da Terra que orbita a zona habitável de dois sóis no nosso vizinho estelar, a estrela Próxima Centauri. Quer dizer, existiria no Próxima Centauri, que tem a Alpha Centauri, tem a Beta Centauri, tem a Próxima Centauri, são três estrelas do Centauro, que tem essa Próxima Centauri, tem um planeta parecido com a Terra. Essa descoberta despertou interesse numa reportagem que indica que seres de oito pés de altura, isso, oito pés, dá uns três metros, no planeta orbitando o Próxima Centauri, visitaram a Terra em tempos antigos e continuam a fazer isso atualmente. Por quê? Não entendi muito bem. Muitos ufólogos e buscadores de UFOs acreditam que os anúncios feitos pelo Observatório do Sul Europeu de um planeta semelhante à Terra capaz de suportar a vida, como nós conhecemos, usamos uma evidência necessária que coloca as declarações anteriores de que haviam alienígenas habitando o Próxima Centauri chamados de Senos. C-E-N-O-S. Senos. Os alienígenas Senos. O que acontece é o seguinte, existia um livro, escrito em 1976, esse livro escrito em 1976 mostrava um livro que se chamava-se Hands, as mãos, e falava de um ser que tinha oito patas, com uma inteligência que ia intermediar entre um ser humano e um cachorro. Aqui você vê um ser que parece bem atarracado, parece uma mistura de um dinossauro com uma preguiça e as patas têm como forma de mão, né? E esse livro seria esse livro chamado Hands, escrito pela Margaret Williams e o Lee Gladden. Esse livro teve pouco sucesso na época, porque existia uma moça, um relato autêntico de um sujeito, de um caso de hipnose, de reportagem de outro espaço. Então, no espaço exterior, ou seja, teria uma senhora que durante uma sessão de hipnose estaria manifestando um ser extraterrestre, e esse ser extraterrestre seria um desses Senus, que é um ser de Proxima Centauri, que dizia que tinha oito patas, sendo que ele tinha vários corações, oito patas, e ele falava de uma forma que ela entendia como se fosse um pouco retardado, como se fosse um pouco parecido com uma pessoa um pouco de baixo QI, que eles descreveram como uma inteligência entre um cachorro e um ser humano, né? Até porque ele era um ser quadrúpede, ou octópode, né? Um ser de oito patas andando pelo chão. Esse ser se comunicava com essa mulher, né? E aí deu um livro que é chamado de Hands, eles apelitaram a criatura de Hands eram as mãozinhas, porque ele tinha oito patas. E depois, na China, agora, em 2012, foi visto um ser, né? Pela descrição aqui do desenho, né? Que seria um ser que corresponde mais ou menos um ser de três metros com duas mãos enormes, apenas duas mãos gigantescas, né? Eles fizeram um círculo em volta das mãos, as mãos teriam uns quarenta centímetros cada dedo, e uma cabeçona ovalada, né? Uma cabeçona longa, ovalada, né? Que eles associaram a isso aqui, entendeu? Que é esse ser de várias pernas, que foi visto que era que uma pessoa em 1976 canalizava, né? E que aí foi associado à vida na próxima centauri. Eu acho que as três coisas não se ligam, entendeu? Eu acho que, por exemplo, a possibilidade de vida na próxima centauri é uma proximidade na questão atmosférica, na questão de tamanho, na questão de gravidade, na questão da possibilidade de existir água, etc. Mas nós não temos a menor condição de saber que tipo de vida se desenvolveria ali, né? E ainda muito menos achar que esse ser que foi visto na China, se for real, vamos dizer que seja real, porque não seria, poderia ser, né? Que ele foi visto na China esse ser com essas mãos longas, que ele seria um ser de próxima centauri, um tal do seno, né? Um seno, C-E-E-N-O, que ele se identificou com essa espécie como senos. Eu não vejo o porquê dessa associação, entendeu? Eu não enxergo. É como, por exemplo, as pessoas como atribuem, esse E-T-1-Lirano, esse E-T-1-Siriano, muito na base do machismo, entendeu? Na base de uma licença poética, entendeu? Na verdade, de uma coisa totalmente tirada da cabeça. E depois ainda fala que esse ser parece com um ser descrito no livro, escrito em 1976, que esta mulher canalizava. Um pouco do livro. O livro é, de fato, interessante, muitos ufólogos acreditam que a próxima centauri é localizada em quatro anos de luz da Terra, parte do sistema alfa centauri, o efeito de alfa centauri é a, alfa centauri e b, e próxima centauri. A próxima centauri é a nan, ela é pequenininha e ela seria a que tem um planeta que parece a Terra. Tudo bem. Quer dizer, ela não é quente demais, não é fria demais, não é longe demais, não é perto demais, não é tumultuada por nenhuma supernova, nada, então ela está perfeita para ter vida. De acordo com as reportagens da CNET, CNET, não sei o que seria isso, os caçadores de alienígenas acreditam que as imagens de um ser capturado, as imagens capturadas, imagens capturadas de um ser de 2012, na China, são a prova de que um ser de oito metros, de humanoide de próxima centauri, teria visitado a Terra em tempos antigos e ainda continuou a fazer isso presentemente. Por quê? Mas a história dos seres senos, surgida numa hipnose, numa hipnose, de uma criatura chamada mãozinha, em sua interação com a civilização da Terra, é muito mais interessante do que podemos pensar. ah, não pense que é apenas mais uma história de ET, vamos ler, tudo é possível no espaço. Tá bom, vamos ver o que eles falam. Em 1957, um time de psicólogos na Califórnia examinou uma mulher sobre hipnose. Através dessa mulher, eles alegaram que havia uma entidade chamada de mãozinha, porque ela tinha oito mãos, que falava com os pesquisadores, falando que vinha de um planeta no sistema Alfa Centauri. então ele se identificou como tal. Os detalhes do alienígena assim alegado foram revelados em um livro chamado Mãozinhas, Hands, um relato verdadeiro, uma reportagem de uma entidade hipnótica do espaço exterior publicada em 1976, ou seja, 19 anos depois, por psicólogos da Califórnia, Margaret Williams e Lee Gladden. A entidade extraterrestre, conhecida como Mãozinhas, né, aí quando falam assim, que gracinha, né, chamada desse jeito, chamava-se uma criatura extraterrestre com oito mãos e eu não entendo porque ela era chamada assim, e agora eu entendo porque ela era chamada assim. O Mãozinhas revelou que habitava o próximo Centauri numa civilização chamada Cenus, C-E-N-O-S, que eram seres de aparência próxima do humano, mas com três metros de altura e múltiplos corações. De acordo com Mãozinhas, essas criaturas eram incrivelmente fortes, elas não tinham necessidade de sono e não adoeciam, mas tinham um período de vida de aproximadamente 120 anos. Tinham cabeças alongadas e sua pele tinha grandes poros, que eles chamavam de íquias. Esses seres misteriosos são descritos como também viajando como elmos cinzentos e roupas cinzentas do espaço. Essas criaturas viajaram em espaçonaves que lembravam formas espiraladas. Essa civilização antiga visitou o nosso planeta no passado distante e também durante a Segunda Guerra, segundo a própria entidade. Alguns acreditavam que alguns Cenus tinham permanecido na Terra e se disfarçavam entre os humanos. Como? Só se for por holografia. Dr. Barry Warmcastle, que tem um bacharelado de física na Colégio de Pomona e um PhD na Universidade Estadual da Arizona, acredita que um esperto em tecnologia alienígena e também de vida alienígena formam uma personalidade, uma fonte confiável para a informação dos Cenus. de acordo com o Dr. Warmcastle, o Mãozinhas era um ser real que aparecia se revelar para o mundo através de um indivíduo mediante hipnose cuja identidade permaneceu oculta. Interessantemente, de acordo com o Warmcastle, os alienígenas Cenus visitaram a Terra durante a civilização akádica, a 2300 anos antes de Cristo. Ele também acredita que os deuses sumérios e os Cenus também andem ficados pelos antigos humanos. Olha, para mim não convence isso daí, eu só estou fazendo esse vídeo mesmo a guisa de esclarecimento de que eu não achei isso muito convincente. Primeiro que o ser da China realmente é uma foto interessante, uma ilustração interessante. Para mim parece uma ilustração, não parece nenhuma foto de tão mal tirada que mostra um ser com as pernas um pouco curvadas para frente, um pouco arqueado, com uma cabeça alongada e as mãos enormes lembram quase um Grey, um incetóide. Isso poderia ser um ser daqueles que a gente já está acostumado a ver. Agora, isso não tem nada a ver com aquele livro escrito em 1976 sobre os tais Cenus. o livro, não vou nem discutir a questão de se ele tem valor ufológico ou não, ele foi uma canalização, até porque ela disse que esses seres tinham a inteligência de um cachorro e um ser humano, quer dizer, eles eram seres bastante abrutalhados, bastante primitivos e depois esse ser que foi visto na China seria um alienígena visitando a Terra, um alienígena que detém tecnologia de interestelar. Então, por exemplo, quando essa senhora em 57, depois o livro foi publicado, em 76, dizia que conhecia um ser ET, mas era um ser ET que estava falando mentalmente do seu planeta e era um ser que não tinha a habilidade de voar pelo espaço aparentemente. Ele estava falando só mentalmente, conversando telepaticamente com ela durante as hipnoses. Embora ele fosse alienígena, ele não estava falando da Terra. E, pela coincidência dele ser de próxima Centauri ou de Alpha Centauri, as pessoas já ligaram a esse planeta também, que eu acho precipitado, pode ter mais de um planeta habitável, pode ter várias espécies inteligentes lá, porque, na verdade, o universo é cheio de vida, um sistema solar tem quatro, cinco, seis diferentes raças, isso pode acontecer facilmente. Até astronomicamente a gente já mais ou menos sabe disso. Até mesmo no mesmo planeta pode conviver mais de uma espécie inteligente ou uma espécie inteligente e uma semi-inteligente. A gente tem fortes suspeitas de que o chupacabra, por exemplo, seja um animal semi-inteligente que os greys, por exemplo, utilizam para a exploração de recursos e tal, para fazer pesquisa, pegar coisas no mato e tal, sem se expor. Então, por exemplo, você pode dizer que tem espécies semi-inteligentes, domesticáveis, que poderiam ser usadas por outras espécies extraterrestres mais inteligentes para usar como uma mão de obra. Como a gente usa o burro, o cavalo, o boi para carregar coisas. E talvez fosse possível existisse animais que pudessem ser ensinados para alguma coisa mais difícil. Então, não vejo esse ser que foi descrito em 1976 com oito patas, um ser atarracado parecido com um ser bípede com duas mãos longas e um crânio alongado que está mais para o grey. E por que esse ser seria de próxima Centauri? Eu não tenho a menor ideia por que eles concluíram isso. Pode ser uma foto autêntica de um extraterrestre, um relato autêntico de um extraterrestre diferente que a gente não está acostumado a ver e que pousou na China e que estava passeando lá. Entendeu? E que de repente deu bandeira e acabou sendo visto, fotografado e tal. Mas por que ele seria de Alpha Centauri e por que ele seria aquele outro que é meio de baixo QI que tem uma inteligência entre um humano e um cachorro e que mora em Alpha Centauri e que também não é Próxima Centauri. Porque Alpha Centauri é uma coisa, Beta Centauri é outra e Próxima Centauri é outra. Então, para mim, as pessoas que me perguntaram sobre esse assunto dos senos, desses seres de Alpha Centauri, para mim não está fazendo muito sentido e para mim é um pouco de histeria. As pessoas já estão falando que já foi encontrada a vida extraterrestre. A coisa aumenta, já chegaram para mim e falaram assim, foi encontrada a vida extraterrestre em Alpha Centauri e ela está visitando a Terra regularmente. Olha como as pessoas são fantasiosas e como a gente, mesmo para fazer ufologia, tem que ter um pouco de... vai no chão, procurar ser um pouco mais... Não precisa ser ou científico, não precisa ser ou cientista ou legista, mas você também precisa ter um pouco de lógica e um pouco de estudo de fontes de onde está vindo as coisas, quem está falando o quê, né? Se essas coisas não têm... são rumores mesmo de internet, tá? Então essa é a minha opinião, ok? Chico Penteado e Diálogo Cósmico e Namastê. Espero não ter decepcionado ninguém.